Música Pra mim, esse centrão, o ladrãozão, eu não quero saber que nome que tem É tempo de Murici cada qual eu vou de si Se o cara ama a família, se o cara ama os filhos na escola Se quer o bem da escola e um homem de mão limpa que tem sangue no olho Vai enfrentar vagabundo a violência do país Se pensa na família, vem pra cá Mas se pensa em continuar roubando, não vai vir pra cá Porque pra mim, você amigo, se esses canalhas voltarem É o poder, mãe dizia lá em Tapetinga, no interior da Bahia Que eu sou daqui É tempo de Murici cada qual eu cuide de si O último apaga a luz e o diabo carrega o último